E aí, gente? Eu sou a Efra. Bora começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, nossa, que susto! A lata tá fazendo barulho sozinha aqui. Não, é tanta emoção que eu acho que eu passei essa emoção aqui pra lata e ela estourou. Porque não é possível, gente. No vídeo de hoje você vai ficar impressionado, porque a gente tá totalmente de boca aberta. Peraí, vamos começar os trabalhos do dia e você vai entender do que eu tô falando. É retlook ou não é retlook? Mais retlook que nunca. É retlook, galera. Tava com dó de virar retlook? Tava com dó de virar retlook? Tava com dó de virar retlook? Vamos lá. Então a gente já vai abrir essa aqui também pra ver por que que essa, né, fazer o teste da bomba, puxar ela pra ver como é que foi. Porque esse teste com a bomba a gente não fez, né? Fazer um teste externo com ela, né? Então é isso aí, gente. A gente já foi assim também. É, agora fica mais simples. E agora, gente, eu sei assim. Ah, mas vocês tiveram um monte de trabalho, agora tem esse trabalho de cortar. Gente, na verdade, a gente já devia ter feito isso antes. Cortado essa lateral e já entrado com a caixa aqui, ó. Vai ficar muito melhor, muito melhor mesmo. Porque agora a gente já vai dar o reforço na solda aqui, ó. Ontem ele já deu em alguns aqui. Bom, galera, aproveitando que acabou a bateria da máquina, vamos esclarecer. Essa caixa aqui, ó, não deu vazamento. O que deu foi aquela. A gente fez os testes, funcionaram. Depois disso, colocada no ônibus, a gente foi testar e deu vazamento. Só o que que acontece? O Henrique ontem ligou a bomba e a gente colocou uma garrafa de água, a bombinha tava puxando. Pressionou. Né? Puxou, né? Normal. E aqui, a da caixa não puxou. Então a gente tá achando que alguma coisa tá acontecendo com essa caixa. Hoje, essa obra vai andar. Pra quem não sabe, nós compramos esse ônibus tem quatro meses. E desde que a gente comprou, nós estamos postando vídeos diários aqui no canal, mostrando toda a transformação, toda a evolução. Tá andando, tá andando muito rápido. Ai, gente, ó, só assistindo pra saber. Vocês estão ouvindo esse barulho? Então, é a construção, gente. O diário da nossa obra segue firme. Estamos mostrando tudinho realmente pra vocês. E depois do último imprevisto, da última surpresa, que foi o vazamento de toda a hidráulica aqui dentro. Vazou em tudo que podia e tudo que não podia. Vazou até nas caixas que a gente já tinha soldado, posto no lugar. Aquela história. Deu tudo errado. A gente se desesperou? É claro que não, gente. Lógico que não. Vocês viram no vídeo, a gente fica assim preocupado, fica pensando, fala, nossa, podia não ter acontecido. Mas já que aconteceu, vamos resolver da melhor forma. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. no caminho, gente, você vai tropeçar você vai ter esses probleminhas mas é só dar um jeitinho, passar por cima e seguir a construção e então é isso pessoal, muito obrigada pela sua presença não se esquece de se inscrever pra acompanhar todos os vídeos mas de qualquer forma nós temos um encontro marcado às 19 horas todos os dias aqui no canal tchau